Olá aluno, eu sou a Júlia e vim aqui hoje saber como você tá, cuidar um pouquinho de vocês nessa quarentena. A gente recebeu nos comentários de um dos vídeos uma aluna falando que estava triste e desanimada e hoje eu vim falar sobre isso. Com certeza não é só você que está triste e desanimado, né? Tem muita gente aí passando por isso e vivendo esses sentimentos de impotência, de incertezas, de medo e de o que vai acontecer aí com o nosso mundo nos próximos meses, enfim. Então, é normal se sentir assim, tá mais pra baixo, tá se sentindo mais assim procrastinando com dificuldade de retomar os estudos, de fazer alguma coisa produtiva. É inacreditável como agora, né? Diante dessa quarentena, tem muita gente fazendo live e tem que fazer exercício e tem que se alimentar bem e tem que fazer mil e quinhentas coisas num dia, né? Que antes a gente nem fazia, mas agora parece que todos temos tempo e aí então todos têm que fazer exercício físico, estudar, trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer comida e ainda ter medo de sair de casa, enfim. Então, tá se tornando um peso pra todos nós essa quarentena, no sentido de que parece que temos que fazer mil e quinhentas coisas que a gente nem fazia antes, mas que agora parece que tá sendo obrigado a fazer por uma questão desse tempo, né? Que antes a gente reclamava que não tinha tempo. Agora a gente tem esse tempo e se sente mais culpado ainda de não fazer determinadas coisas ou de não sentir vontade de fazer determinadas coisas que aparentemente a gente deveria sentir. Então, muita gente também tá vivendo um desprazer em relação a coisas que gostava de fazer antes. Então, por exemplo, gostava de ver uma série, eu já não tô mais sentindo tanto prazer em assistir aquela série, parece que perdeu a graça, né? E isso acaba tornando o processo ainda mais complicado, porque se uma coisa que eu gostava antes de fazer, hoje eu não tô mais gostando de fazer, o que que tá acontecendo comigo, né? Por que que eu tô me sentindo assim? É normal ter essa tristeza, é normal ter esse desânimo, porque a gente tá se deparando com doença, com morte, com perdas, com lutos, e isso é bastante sofrido já por si só, né? E de que forma que a gente vai retomar essa alegria, essa vontade de viver, vontade de fazer as coisas, vontade de sair de casa, né? E viver a vida, né? Então, eu queria dizer pra você que tá se sentindo assim, que você não é o único, muita gente tá assim, e te dizer que uma forma de enfrentar esse desânimo e essa tristeza é insistir em fazer pelo menos uma vez por dia algo que você goste, algo que te dê prazer, sem se sentir culpado por isso. Porque tem muita gente agora pensando, ai, tem gente que tá passando fome, então eu me sinto culpado de ter o privilégio, de ter comida, ou enfim, de não estar doente, então parece que a gente se sente mal de estar triste, mesmo não tendo ninguém doente na família, ou mesmo a gente não tendo adoecido, então é um ciclo de culpas, né? E de medos e de incertezas que vão tornando o processo ainda pior. Então, você que tá triste, que tá desanimado, procurar insistir e fazer algo com essa tristeza, assim, né? Se puder, procurar um psicólogo, procurar alguém pra conversar, se abrir, né? Se expor com alguém de confiança que você tá passando por isso, porque às vezes a gente pode achar que só a gente tá assim, e que é bobo falar com alguém sobre isso, e não é. É bem importante, e a pessoa que você for conversar, provavelmente também vai dizer que também tá assim, né? Eu mesma, muitas vezes me pego triste também, principalmente quando a gente vê as notícias, né? De que muita gente morrendo e sem uma perspectiva de melhor, então a tristeza pega todo mundo, né? E de que forma que a gente vai combater isso, de que forma que a gente vai passar por isso. Então, conversando com as pessoas sobre isso, dizendo no comentário que tá triste, pra gente poder conversar, poder se falar, fazendo alguma coisa que gosta, sem se sentir culpado. Então, buscar retomar quem você era antes dessa pandemia, né? As coisas que você gostava de fazer, que agora não incluem sair de casa, enfim, mas coisas que você gostava de fazer sozinho, ou, enfim, com a tua família mais próxima da tua casa, e um almoço com todos juntos, ler um livro, assistir algum programa que você goste da televisão, pintar, fazer alguma coisa que te dê esse prazer, meditar, dormir, né? Então, assim, buscar em ti aquilo que tu gosta de fazer e tentar passar por essa tristeza e por esse desânimo da melhor forma possível, né? E tentar te abrir com alguém pra que a gente consiga compartilhar também as coisas ruins que a gente tá passando e a gente vai ver que a gente não tá sozinho e isso já conforta muito. O ser humano precisa desse apoio, de se sentir acolhido, certo? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.